Por isso vamos todos gritar para um país mais pobre. Tretas num café virtual. O poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele quem for. Tretas num café virtual. Portanto, 6% de... Tretas num café virtual. E até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vai à democracia. Tretas num café virtual. Não mais é azul, já não é? Já não é? Tretas num café virtual. Às terças-feiras, na Telefonia da Amadora e TV Amadora. Olá, bem-vindos às Tretas num Café Virtual. Depois de umas mini-férias, só seja 15 dias, já estava com saudades vossas, Jacinto e Paulo. Olá. Muito boa tarde. Olá. Jacinto e Paulo. Olá. Boa tarde, bom dia. Desculpa, bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite. É aquela tal questão, não é? Não sabemos muito bem a que horas é que as pessoas nos veem. E então, passaram bem estes 15 dias? Benzinho. Muito calmo. Mais calmos do que a atualidade. Bom dia. Isto na atualidade andou muito esquisito. Acho. É, pá. Ali uma coisa que eu acho que é isso que está a afetar aqui algumas cabeças. Diz que o centro da Terra, o magnetismo, não sei o que, está a andar ao contrário e que isso é que está... Pronto. E isto... Os cientistas estão... Não sei como é que eles viram que o centro da Terra está a andar ao contrário. Mas eles dizem que sim, que isto já não está a ter a mesma rotação que tinha. E eu acho que isto está a dar cabo da cabeça aí de uma data de morte. Acho que está a... Ficaram ali com as cabeças todas avariadas. Também estão as cabeças a rodar ao contrário. Tenho bem a ideia que sim. O Jacinto nem diz nada, que é para não se compreter. Não. Essas coisas de magnetismo eu não meto nisso. O Jacinto está a começar a pensar, será que é por isso que eu ando aqui? Olhem! Mas pelo simpelo andão já comecei a fazer o chapéuzinho que foi a dar o mim. Olhem! Vamos começar por falar sobre a notícia, digamos, mais recente que deu aí que comentar, digamos assim, que tem a ver com a descida do, ou melhor, o IVA zero em alguns produtos básicos alimentares. O que é que vocês acharam das medidas apresentadas na semana passada para lidar com a inflação, digamos assim? Uns dizem que vem tarde, outros dizem que ainda bem que é agora, outros dizem que não faz nada, outros dizem que é, pronto, para ajudar. Eu vou esperar para ver. Eu não sei se isto houve um acordo aqui diretamente com os supermercados, não sei se houve com os produtores também. Sim. Pronto, se vocês já me estão a ajudar. Porque eu acho que isto era uma medida, porque penso que em Espanha a medida zero não teve impacto nenhum. E se calhar, pronto, fazer um acordo diretamente com os supermercados e também com os produtores. Já é alguma ajuda. Porque isto, muitas vezes, e eu vou aqui, há uns anos, eu lembro que houve aqui uma alteração, pelo menos eu ia a um restaurante e depois houve aqui uma alteração do IVA para a restauração. Eu tenho a ideia que, primeiro, eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim. Primeiro aumentou, tipo 1%, passou de 22 para 23 e depois aquilo reverteu, voltou para 22. E na altura, íamos lá todos os dias a almoçar e fizemos essa pergunta. Ah, isto não devia ter, não vai, porque é que não abaixou? Baixou 1%, ah, 1%, o que é isso, não é? Quando aumentou 1%, ele aumentou logo. Epa, isto aumentou 1%. Então, mas da outra vez não era 1% do que era isso, insignificante. Portanto, há, vamos ver se estas medidas nos amam. Se isto não reverta, há mais lucros para estas grandes superfícies, não é? Espero bem que não, que é para ajudar quem também está muito atento e tal. Jacinto, tem a mesma esperança que o Paulo? Sim, Helena. Tem? Diga, o quê? Estou a perguntar se tem a mesma esperança que o Paulo, que esta mudança tem algum efeito. Não tem? Não. Ah. Mas qual é o efeito? Mas isto, 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 são medidas para entreter o cozinho. Para quem? Para entreter o cozinho. Simples. O que as pessoas precisam é de rendimento. Não é de baixar o IVA. Não é depois, não é virem as grandes superfícies, ou virem acudar as grandes superfícies de terem lucros enormes e por aí fora. Se nós formos ver, o grande parasita de tudo isto é o Estado que, e desculpem-me a expressão, mama no IVA e depois vai mamar no IRC. Sim, é quando se diz que uma cadeia de supermercados teve meio milhão de lucro, ou 500 milhões, ou qualquer coisa, não me lembro, 500 milhões de lucro. Sim. E a fatia que o Estado vai mamar daqui, no IRC, não podia injetá-lo diretamente no rendimento das pessoas mais desfavorecidas? A resposta é não. Hã? Desculpa? A resposta é não. E depois vamos ver outra coisa. Estas medidas são todas muito interessantes, mas o queijo. O queijo faz parte do pacote dos produtos essenciais. Mas que queijo? Então se eu for comprar um queijo serra desta LXPTO, também vou pagar zero? Calma é que se queijo é queijo. Seja branca, morela ou tudo, queijo é queijo. Portanto, se é queijas é preciso, é queijo. É pá, não. O que é preciso é aumentar salários, criar maior rendimento nas famílias. O resto são medidas a bolso para entreter o eleitorado. Ponto. Uma das críticas que se ouviu em relação a isto, deixa-me só dizer isto, Paulo, é que parece que o governo é reativo, demora algum tempo a reagir ainda assim, e depois são muito estas medidas, como diz o Jacinto, são um pouco uma mão cheia de nada, digamos assim. Eu diria que o governo tem uma relação com as decisões que toma ao nível dos exames pró-estáticos. Quando lhe fazem o exame, mexe. Paulo, eu tenho que dizer qualquer coisa. Não, era só, a pergunta que a população faz é, eu, portanto, ainda não vi os produtos todos que são agregidos por esta medida, portanto, 0%, faço-vos a vocês, que sei que vocês estão super diplomáticos. E o vinho? Brancotinho? Não creio. Não creio, Paulo. Eu sei que é trauma. O vinho não faz parte da medida de 0%. Lá chegaremos, até porque nós cada vez mais nos encaminhamos para isso, e lá chegaremos ao momento, tem que voltar a dizer que beber vinho é a dar de comer a mais de um milhão de portugueses. Já estivemos mais longe. Sim, infelizmente, os tempos não são auspiciosos, mas por acaso, estava aqui à procura, para esclarecer o Paulo, mas eu acho que não. Não, o vinho não faz parte. Acho que não faz parte. Não, o vinho não faz parte. Eu? Estão aqui a ver carne de peru, carne de vaga, ovos. Vou aqui lançar o reto, inspirado numa menina, há uns tempos. Senhoras consumidores de vinho, peçam àquela empresa das tendas, tendas, e ocupem a ponte. Todos para a ponte. Gostei. Vinho, e vá a 0% também no vinho. Gostei, Paulo. Olha, eu gostei, por acaso, até, gostei da tua, da tua sugestão. Gostei tanto, que, se calhar, não é uma questão de saber se vocês pensam que o nosso Presidente da República e o nosso Primeiro-Ministro estariam juntos numa tenda ou não? Posso começar eu? Pode. Pronto. Então é assim. Eu não sei se eles estão juntos numa tenda ou não. Que eles estão juntos na barracada estão. Portanto, na barraca estão. Não me diga. Não me diga. Não me diga isso, Giacinto. Estão juntos numa barraca. Como assim? Isto não é tudo numa barracada de cara. Desculpa. O arrufo. O arrufo que eu... Não, o arrufo, o arrufo não é arrufo nenhum. O arrufo serve, uma vez mais, é show off. Serve para a entreteira. E a malta-feira das entretidas. No dia... Enquanto não nos lembrarmos que a Constituição da República Portuguesa tem um artigo 21º, vamos continuar a andar a ser entretidos por esta gente toda. Toda. E quando eu digo toda, é as magistraturas todas e os partidos políticos todos. Paulo, também achas que isto é tudo uma brincadeira? Eu vou responder à tua pergunta. Por favor. Eu acho que eles dois podiam estar numa tenda. Se a tenda for assim com três quartos, juntamos lá mais uns indivíduos... Pronto. Juntamos-os todos. O Tejo vai-se... Portanto, e ali... Mais ou menos ali ao pé da torre de lei. E tínhamos a torre aí numa palha até qualquer. E dávamos vento àquilo. Exportar... Uma coisa que a gente não faz. Devíamos começar a apostar a exportar... Políticos. Ah... Não serve se... Acho que de acordo com as regras da União Europeia, temos que dar garantia. Depois... Produto contrafeito. Não, não vai dar. Pronto, já percebi que a vossa opinião é que isto não interessa... Foi um fediver, digamos assim. Se bem que o que originou um pouco este rufo teve que ver novamente com o tal pacote de medidas de habitação, em que se coloca novamente a questão do arrendamento forçado e, portanto, fica no ar que o governo terá que recuar nessa questão e também na questão do alojamento local. Então, efetivamente, acham-me que isto vai acontecer, que o governo vai recuar nestas medidas sobre o alojamento local e o arrendamento forçado? Ou coercivo, digamos assim? Oh, 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 eu acho que as poucas coisas que o Marcelo Rebelo de Sousa disse certo em relação a isto, é que isto era uma lei cartaz. Isto era propaganda. Ponto. Portanto, nem vai avançar, nem vai recuar. Isto nunca foi para ser feito. Isto nunca foi para ser feito. Isto foi um som de baile. Nada mais que isto. Uma vez mais, para entreter a mal. O que nós estamos perante é um verdadeiro conjunto de artistas de circo. E então, aqui e agora, já não é permitido ter animais no circo, temos só os outros. Estão a ver que estes 15 dias fizeram uma loja cinto. Não foi, Paulo? Parece que está pior. Mas lá vem-se isto com uma amendozinha, para ver um flore. Sim, isso fica mais doce. Depois fica mais docinha, não é? Sim, sim. Mas pronto. Oh, Paulo, também achas que isto é tudo para inglês ver? Na habitação. Ah, sim. Eu sempre tive aqui algumas dúvidas se isto avançava ou não. Também sempre tive a ideia que isto era um grande show. Continua a dar dicas. O Estado que deu o exemplo começa a pegar nos imóveis que têm ao abandono. E pode logo dar o exemplo que é criar habitação nesses imóveis e residência para estudantes. Mas façam residências para estudantes um bocadinho mais baratas. Porque as últimas que eu ouvi, aquilo tinha que ser um estudante XXL. E não façam só para estudantes do caviar. Assim também pode estar estudantes para murchar isso. Aquele chariço corrente para casa. Desculpa lá, mas eu correndo o risco de estar enganado. Correndo o risco de estar enganado. E isso foi mais uma daquelas coisas que os políticos muito gostam. Que é de aparecer na fotografia a cortar fitas. Porque tanto quanto eu sei, essa residência universitária não é pública, é privada. Então tem que chamar... Portanto, depois foi lá alguém... Com as boedinhas que levava no bolso, acho que calhar... Cortar a fita, dando a ideia... E se calhar não viu os preços antes que aquilo era uma iniciativa da Câmara. Não era. É privado. Portanto, os privados construíram e têm para arrendamento. Ponto. Exatamente. Claro. Mas olha, a ideia... É a primeira vez que construí-se. A ideia que eu fiquei... Foi. E que ficou muita gente com quem eu falei. Foi. Que aquilo era público. E que o Estado ia pedir um exagero por uma renda ao estudante. Foi um erro de casting. Portanto, o homem ia lá de peito feito para ficar com os louros de uma coisa que não fez. E acabou por levar... Por ficar só com os pinhos de uma coisa que os outros fizeram. Claro. Mas pronto, fica sempre a dica... Porquê? Esta situação da habitação... Do Estado querer-se apoderar da habitação privada, não é? Teve uma coisa boa, por menos para mim. Que foi... Alguns da gente já conhecia, não é? Onde mora, saber que aquele edifício é do Estado. Ou está ali ao abandono, aquele edifício em Lisboa. Teve lá o Ministério de não sei de quê. Mas pronto, não servimos muitos. Hoje em dia, o que é certo é que todos os dias aparece na televisão. Todos os dias a gente vê edifícios do Estado, das Forças Armadas, tudo, ao abandono. E edifícios que poderiam dar... resolver grande parte dos problemas. E depois o Estado, se calhar, até nem precisava ter estas leis, imposições, ou como queira chamar, assim, locos privados, não é? Portanto, o Estado tem tanta coisa para pensar. Eles pensam em muita coisa. Pensam muito. Eles pensam imenso. O Jacinto disse bem em relação à residência que o Carlos Moedas foi e participou na inauguração. Realmente era um investimento privado. Eu acho que houve aqui, primeiro, esta mistura de informação, não é? Que foi inaugurar uma coisa que era caríssima, mas isto é do Estado, não é? Do Estado e tal. Depois percebeu-se que era um investimento privado. Mas sim, claramente, o Presidente da Câmara de Lisboa ficou novamente com, como disse o Jacinto, com os espinhos. Voltar nas mãos. É verdade. Ah, não. Não era isso que eu queria dizer. Agora, voltar nas mãos, não era. Foi uma piada. Ficou um bocadinho. Mas, em relação à... Só queria dizer que nós já tínhamos falado aqui das medidas de habitação e falámos, inclusive, deste arrendamento coercivo. E todos nós dissemos que o trabalhar aqui se ia dar e o que é que era necessário mexer para concretizar uma coisa dessas. Que isto num Estado burocrático e tudo mais que é o nosso. E pronto, acho que, claramente, mais cedo ou mais tarde, o Governo vai recuar. Muito embora já aqui, até porque o Governo, a teoria, é passar essa responsabilidade para o município. Não sei se aquela lenda ia cantar aquela canção da Shakira. Claramente. Não, não, que as minhas notas, porque acho que não são nada especial e não quero assustar as pessoas. Entretanto, a semana passada recebemos mais um escândalo que tem que ver com aquele caso do nosso empresário das revistas Cor-de-Rosa. Não sei se vocês acompanharam as notícias. Obviamente que estamos a falar de um alegado culpado, porque ainda não se sabe o que é que aconteceu muito bem. Mas os números que têm aparecido são assim coisas, milhões e milhões e mais milhões. As revistas Cor-de-Rosa dão assim tanto dinheiro. Não consigo. Oleno, eu não sei se as revistas Cor-de-Rosa dão assim tanto dinheiro. Sei que o Jacques Rodrigues está a pagar agora também um bocadinho a fatura daquilo que ele acabou de fazer durante 20 anos ou os outros. Mas eu seguindo a linha daquilo que sempre digo, é preciso esperar para ver. Porque enquanto nós continuarmos a ter jornalismo, todo ele Cor-de-Rosa, em que são libertadas algumas peças processuais a jeito. Ou seja, qual é o jornalista que anda a falar sobre este caso e sobre os outros casos que já consultou o processo? Nenhum. Ponto. Nenhum, porque o processo inclusive está em segredo de justiça. Portanto, o que os jornalistas têm é algumas coisas que alguém, e o alguém aqui é muito fácil de saber quem é, são as poucas pessoas que têm acesso ao processo, que é o Ministério Público e o juiz. Portanto, as fugas de informação não venham com histórias. A não ser que eu quero dizer que é empregada da limpeza, que até tem a passora do computador e vai lá tirar. As fugas de informação vêm daí. E vêm daí escrupulosamente retiradas de acordo com aquilo que interessa. E não me refiro especificamente ao caso do Jacques Rodrigues, que também é um caso que já anda para aí há anos. e que não avança. E, pelos vistos, ainda não está assim tão em condições de avançar. Tivemos mais uma movimentação para os telesmais. Foi a detenção do Jacques Rodrigues, que, de repente, já foi libertado. Aliás, e o filho foi só contido. Temos identidade e residência. Nem para breve está a acusação. Também arranjar aqui mais um folclore no meio disto tudo, sobretudo numa altura em que se anda a falar muito da justiça, em que os funcionários judiciais fazem aquela greve meio estranha, e essas coisas todas. Portanto, aquilo que se diz, ou aquilo que os jornais dizem, é uma coisa. Aquilo que pode vir a ser a realidade, é outra. Porque quando... E, Helena, diga-me uma coisa. Quando tem a notícia de uma informação, o que é que faz? Tenho que ir confirmar com as fontes. Ok. E confirmar com as fontes significa confirmar-a. Não é receber um e-mail ou um telefone de alguém que lhe diz, epá, olha, acho que existe. Não é? Não, não. Já estive nessa situação e já tive que recuar a margem das publicações. Mas o curioso é que corre mal, mas depois a verdade já nunca é reposta. É verdade, Jacinto. É verdade. Infelizmente. E nós, infelizmente, nós, também contribuímos para isso, comentando essas coisas, sem ser para desmistificar o que essas coisas são da realidade. Que são reportagens encomendadas. Isso não é direito à informação. Isso é informação encomendada por alguém. Tem interesse em mostrar trabalho que não faz. Porque se tivessem feito o trabalho, efetivamente, este caso já estava, já havia acusação, já havia julgamento e já havia, ou não, condenados. Passam anos. Sim, e possivelmente é o que vai acontecer agora. A partir da... É o que vai acontecer. Vamos passar mais a dizer. Partidas da opinião de Jacinto. Não conhecia a personagem. Sou sincero. A personagem não conhecia. Até penso que é um indivíduo que nunca apareceu muito aí na... Sim. Na televisão. Acá não gostava de revistas de corda rosa. Não gostava muito de revistas. Seguimos aqui, sempre aquilo que a gente diz, até para algo em contrário. Eu acho que o problema aqui vai ser que isto é um processo que vai ser muito moroso. Como todos os outros. E isso aí, a nossa justiça devia ser mais chela, mas talvez mais objetiva nestas situações. Também vi na televisão, vi... E há aqui uma coisa que eu fico sempre com esta gente, que é... Vejo profissionais que estavam lá na empresa depois a reportar casos do indivíduo com os jornalistas, com os empregados, com aquilo tudo. Eu faço a pergunta, então, mas só agora que vêm contar agora, porque, sei lá, não sei se é da competência, mas há o ACT, há essas empresas todas, e só agora é que vêm falar, então, porquê que não... Não, 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 exatamente. Ó, Paulo, este caso já foi tirado, e já há muitos casos transitados, em julgado, com organizações definidas para pagar trabalhadores, e coisas do género, que o gás nunca pegou, e sempre andou a fugir, e sempre andou a fugir ao pagamento, porque as empresas sabem que só vence... Eu estou a dizer isto porque... Isto já vai entrar. É a primeira vez que eu ouço, sinceramente, ou nunca liguei, ou nunca ouvi. E fica-se, porque é que as pessoas estão a falar agora? Porque é que não fizeram queixas antes? Porque é que antes não fizeram queixas às entidades? Que, sei lá, que eram maltratadas, que acontecia situações... Ouvi uma data de gente... Não, não, mas isso aí falava-se muito. Mas deixem-me só acrescentar aqui uma coisa, ainda em relação ao que aconteceu na tarde de segunda-feira, com as medidas de situação. Uma das medidas de situação que eu atribuí-la, já que perigas, é a priorização de contato com os outros arbuídos. Inclusive, e isto foi referido, inclusive o filho. Portanto, o que nós estamos aqui perante é um tribunal incapaz de fazer uma acusação, mas proíbe um pai de contactar um filho e um filho de contactar o pai. Independentemente de tudo o que está por trás disto, de ser verdade ou ser verdade, devirem a ser acusados e julgados e condenados. Temos como medida de coação um pai que está a proibir de falar com o filho. E vice-versa. E tal, que não seja a primeira vez, não é? Porque eu tenho a ideia que já houve casos assim, idênticos também. Não sei. Acredito que sim. Acredito que sim. Mas se os houve, continuam a ser tão escandalosos quanto este e digam lá que estamos perante o Estado de Direito. Eu acho é que os casos quando há esta situação, a investigação devia estar feita. Não compreendo como é que... Pois muitas vezes estas situações ainda vai haver investigação, ainda vai haver... Não sei. Acho que isto... As pessoas aqui não compreendem muito pois houve notícias de alguns países e particularmente a gente fala sempre aqui dos Estados Unidos. Eu acho que aquilo deles podem falhar muitas vezes, mas olha... Aquilo é... Sabes qual é a grande diferença, Paulo? A grande diferença é que nos Estados Unidos, independentemente... Já para o primeiro contato sobre os Estados Unidos porque estou à vontade de me apetar isso. Nos Estados Unidos tu tens o Ministério Público e os juízes que não têm o lugar de ingarantido e não são irresponsáveis como nós dizemos que os nossos são porque podem fazer todos os preparados. lá eles são responsáveis, são responsáveis e são eleitos e se fazem porcaria sozinhos. Portanto, os nossos cá podem fazer aquilo que quiserem porque estão acima de tudo e de todos. Infelizmente é muito aquilo que temos falado aqui mas eu acho sinceramente que tem muito... Quando vejo detenções... É como diz o Jacinto, quando se vêem detenções em direto acho que isto é tudo uma mescla entre aquilo que dá jeito à investigação que dá jeito à justiça que dá jeito ao jornalismo. Não, não, não. Entra-se nessa mescla. Não, não, não. Desculpa. Você não pode dizer que é o que dá jeito à justiça. Muito é o que dá jeito a alguns personagens que fazem parte do aparelho judicial. Porque a justiça é uma coisa completamente diferente e a justiça é uma coisa que nós não temos em Portugal há muito tempo. Infelizmente... O que nós temos é cada vez mais uma pandilha que se usa e abusa ou que usa e abusa o aparelho judiciário para levar a fim os seus objetivos. Nomeadamente de se autopromover. Porque fazer justiça é aquilo que cada vez menos se vê. Verdade. A pergunta que eu vou-vos fazer é que é a seguinte. Se vocês já vão explicar também a quem nos ouve que é como é que muitas vezes a comunicação social sabe de decisões e de informações que mais ninguém sabe. Se acolhe. Eu vou-vos só dar aqui um outro... Depois podem... Depois conectam. Pronto. Como sabem... Hoje eu sinto não muito mas eu e a Helena nasci acompanhamos aí o futebol e... E por exemplo li agora há dias uma situação de um clube que foi levantar uma carta registrada do tribunal e essa carta já tinha sido divulgada nos órgãos de comunicação social e vinha aberta. Isto não é por ser o clube que podia ser com nós uma pessoa qualquer. Mas como é que isso é possível? Uma pessoa levantar uma comunicação com o ex-tribunal e pelo que disse por exemplo a comunicação social levantaram a carta aberta violada e a informação já tinha... Isto não devia ter agora um percurso de saber como é que as coisas acontecem? Não. Quando há uma informação que sai... Hoje eu sinto quando há uma informação que sai para o exterior sem os tribunais publicamente darem essa informação não devia ser averiguado como é que saiu? Quem é que teve? Por onde é que isto passou? Tem que saber se a quem... Porque eu acho que isto é uma responsabilidade. Uma televisão não pode saber primeiro e estar à porta do tribunal ou da polícia judiciária ou da casa do despeito porque sabe que vai acontecer aquilo. Oh Paulo desculpa eu não sei não sei do que é que estás a falar nem sei se isso é alguma coisa que ainda está em investigação se já está em julgamento se... Não, eu acho que é uma situação que... Isto no caso no caso dos portos do Benfica acho que era uma comunicação assim que eles tinham decidido ter tomado havia um processo contra eles penso que era isso até antes deles saberem já toda a gente sabia e depois aqui o caso é a correspondência estar aberta mas a correspondência estava aberta e a partir de terá sido alguma coisa que aconteceu nos problemas não sei é pá é o que eu acho que isto são situações tu aí 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 podes ter a dúvida onde é que aconteceu e o que é que aconteceu agora quando tu tens informações que saem e não há correios pelo meio não há nada tens um processo que está num tribunal em cima da secretária de alguém ok e tens fugas de informação é difícil saber onde é que essas fugas vêm porque tu não tens arruídeos não tens mais rigorosamente mais ninguém mexendo no processo claro mas então porque é que não sabe porque é que objetivamente sabe-se então quem são as pessoas e as pessoas têm que ser finalizadas é aquilo que o Jacinto já disse e é esta esta posição de que estão acima de todos porque o sistema o permite e porque as pessoas são coniventes infelizmente mas seja em casos mediáticos ou não quando essa violação acontece de segredo ou de processo ou tudo mais é tudo dado por pessoas que estão perto do processo eu tive aulas com uma pessoa que nos explicou bem isso como é que conseguia as informações claro portanto isso é uma coisa que se faz infelizmente eu acho que é aquilo que já disse basicamente disse há pessoas que se julgam acima de todos e funciona assim de facto depois não acontece nada eu como a maioria das pessoas do povo que vê algumas notícias eu e muitas pessoas achamos que muitas vezes há contrapartidas financeiras para as pessoas darem essas informações quando eu digo financeiras podem ser financeiras ou com outros vezes quaisquer portanto o fornecimento dessas pistas dá-lhes o proveito portanto e aqui às vezes os casos que estão a acompanhar é exatamente por situações dessas vamos avançar porque nós já estamos a fazer é melhor é mais um pratinho de moelas por favor olhem só que um momento cómico ou trágico tem a ver com aquela notícia sobre o David do Miguel Ângelo que houve alguém um paizinho que viu aquilo a ser mostrado na aula e disse que era pornografia é um cómico ou trágico os livros da Agatha Christie os cinco sim verdade vocês recordam vocês recordam certamente até porque consideram consideram um chato do caneco por estar sempre a dizer vão ler o 1984 de Jorge Norval vão ler vão ler poxa é só porque eu digo são momentos cómico ou trágicos porque eu prefiro rir do que chorar mas isto dá-me muita vontade de chorar porque quem já viu o David do Miguel Ângelo ou o nascimento de Dênus do Pote de Chedi não pode é arte a única explicação que consigo encontrar para isto é coitado daquele pai até porque nós conhecemos a estátua do David do Miguel Ângelo e o rapaz não é propriamente muito abonado portanto e o pai mesmo assim deve ter ficado envergonhado imaginem a coisinha pequena que ele deve ter é a única explicação que há para isto olha antes de passar aqui a bola ao palo pelo acabar queria só deixar uma sugestão cultural ontem foi o Dia Mundial do Teatro portanto vou deixar aqui uma sugestão de irem ver o Teatro de Zaloeste que está com uma nova peça que se chama que é passo que se chama Limites e é um tema muito atual porque trata basicamente o olhar do professor sobre a educação é uma peça que é romena e está cá também graças a um projeto de intercâmbio europeu e portanto o Teatro de Zaloeste está com esta peça até dia 2 de Abril de Abril aconselho muito rapidamente até porque eu não estou a ser só isso nem lembrei de falar do dia do Teatro estranho mas interessar os parabéns ao Teatro de Passagem de Nível que este fim de semana levou uma paleta de prémios em Vila Franca de Xira para encenação e iluminação melhor peça também melhor peça para dar a roupa portanto parabéns ao Passagem de Nível e que continua a encher-nos de orgulho é verdade parabéns ao TPN Paulo é tudo teu agora ora vamos terminar então eu tinha aqui duas situações ou ia para o que falámos agora desse caso trágico lá mas pronto vi que foram buscar essa então tinha aqui o plano B chamado plano B então fica aqui a notícia para muitos dos que nos estão a ouvir é que os três são os três e mais três sei é que os três que nos ouve então houve um vírus revoltado por ter salário baixo agora vejam bem o que é que isso vai isto é a verdadeira notícia que a partir de agora nunca mais isto vai ser igual portanto revoltado por ter salário baixo e sem condições de pagar a renda foi viver para o escritório da empresa usa o chuveiro de uma das casas de banho o frigorífico e o microondas só quem não achou graça sabem quem foi os recursos humanos pronto isto é assim o salário era baixo então não posso pagar a renda vou viver lá para cá isto passou-se nos Estados Unidos claro da maneira que isto está ainda pega faço uma estátua atenção não peçam a alguns indivíduos que não vão fazer isto olha a lenda a lenda acaba aqui para o estúdio exatamente deixe só o nome deste indivíduo que vai mostrar uma estátua lá na terra dele que é o Simon Jackson tem 28 anos é um jovem beijinhos até para a semana fiquem bem e obrigado até para a semana por isso vamos todos gritar para um país mais pobre tretas num café virtual poder é a pior coisa que há eu sou geneticamente contra o poder seja ele quem for tretas num café virtual portanto 6% 6% de tretas num café virtual e até não sei se a certa altura não é bom haver 6 meses sem democracia mete-se tudo na ordem e depois então vai à democracia tretas num café virtual não mais Jesus jamais jamais tretas num café virtual às terças-feiras na Telefonia da Amadora e TV Amadora